A outra portuguesa, a de Desportos, enfrentou o São Paulo no Morumbi e se complicou. Aristizábal fez 1 a 0 para o São Paulo. Tininho bateu falta, Augusto desviou de cabeça e empatou para a portuguesa, 1 a 1. A partir daí só deu o São Paulo. Bela jogada de Denilson. Na habilidade e na força. Dodô marca. 17 gols no campeonato com este gol. No segundo tempo, Aristizábal batendo forte aumenta. 3 a 1 São Paulo. O quarto do São Paulo, belo passe de Aristizábal para Dodô. E Dodô marca, tem 18 gols e é artilheiro do campeonato paulista. E foi Dodô quem fez a jogada do último gol. Aristizábal de letra, um belo gol. 5 a 1 São Paulo que já estava classificado. A portuguesa precisa ganhar do União e torcer contra Santos e Palmeiras. A situação é difícil.